Eu sou a Juliana, diretora de estilo e criação aqui da Faroana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os shapes de jeans. Separei primeiro a 100% algodão, mais soltinhas no corpo, e depois a gente vai falar de elastano também. A Wide Leg já ganhou o coração de muitas mulheres e clientes. Então é uma peça que a gente tem que apostar. Sabe quando uma peça vira básica? Então a gente tinha skinny, cigarrete, flare, a Wide Leg já entrou. Separei essa, que é bem básica em lavagem, mas tem um cos super diferenciado e a cinturinha bem alta. Essa é uma reta, também no 100% algodão. Então a perna desce bem retinha, levemente destroyed. E é um modelinho de calça que agrada muitas mulheres também. A MAM também já ganhou o coração de várias mulheres. Ela é uma calça cintura alta, no 100% algodão. A perna desce retinha, mas mais curta do que a reta. É um modelo muito bacana, bem coringa, e já está se tornando atemporal. Essa é a bag. Olha que linda essa proposta que a gente trouxe para esse modelo, com um cinto de elástico e botões. Basiquinha de lavagem, mas um diferencial incrível aqui com esse cinto e o cos também de babadinho. A Pantacur, ou Wide Leg Cropped, como a gente quiser chamar, as duas nomenclaturas são bem aceitas para esse modelinho. A gente fez com o bolsinho chapado, também o 100% algodão. Bacana para sapatos baixos, para salto e para botinha também, agora no outono interno. Voltando a aparecer, contudo, a flare. Ela ficou esquecidinha, né? Por uns anos. E agora a gente fez essa maravilhosa para a nossa primeira entrada de coleção. Com os botões à mostra na vista, o cos bem puído e a barra desfeita. É um detalhe também para a gente apostar, porque vem com tudo. A Kiridin Skinny, né? E a gente colocou um detalhe bem interessante, que são as fendas no entreperna. A gente vê muito fenda na lateral, externa. E agora a gente vai começar a ver bastante também no entrepernas. Essa é clean de lavagem, um caimento perfeito no corpo. E essa é a cigarrete. Essa é Destroyed, uma lavagem escurinha, bem curinga também. E ela é mais curtinha do que a Skinny. Então, para usar com botinha, para usar com salto. Super confortável, com elastano. Perfeita. Foram esses modelinhos que eu separei para vocês. Essa é a nossa primeira entrada de outono inverno. A gente tem mais opções em todas essas modelagens. Eu vou deixar para vocês o link do Vest. Lá você consegue acessar, ver detalhadamente a foto de cada um desses produtos. E já fazer o seu pedido. Até mais!